O seu Inácio tem 89 anos. A 18 ele perdeu a esposa. O idoso mora sozinho e a casa dele tá assim, tomada pelo lixo. Quando minha mãe era viva, ele não acumulava lixo, sabe? Ele tomava banho. Ele nem banho ele toma. Ele não toma banho, acho que nem água ele tá tomando. Como é que vocês ficam nessa situação? Vocês ficam preocupados? Eu tô preocupada, sabe? Eu, pra te falar a verdade, tem noite que eu perdo sono. Porque eu tô preocupada, porque, tipo assim, eu não sei o que pode acontecer. A família não sabe o que fazer pra tirar o seu Inácio dessa condição. Ele não quer que ninguém limpe o espaço. Se for pra gente chegar aqui com caminhão e tirar o lixo, ele não deixa. Aí eu já recorri, pedi ajuda, eles até falam que vai, que vai vir, que vai ligar, que vai fazer visita e nada. Mandaram eu ir no Ministério Público. Eu fui no Ministério Público, você entendeu? E até agora, nada. Então, assim, tipo assim, eu tô chegando num limite que eu tô apavorada, sabe? Eu tô apavorada e eu preciso que alguém ajuda, ajuda nós. Seu Inácio tem 89 anos. Ele mora aqui em Aparecida de Goiânia, aqui no setor Colina Azul. Mora aqui tem muito tempo já, né, seu Inácio? E o Carlos tá aqui comigo também, é parente dele. Como é que o seu Inácio tá vivendo hoje, Carlos? É um mau cheiro, muito lixo, né? Ratos, tem ratos aí. Então, assim, é... Sinceramente, não tem nem como você ver uma pessoa, um ser humano dessa idade, sobreviver aí dentro desse local. Olha como é que tá a situação desse cômodo aqui. Isso aqui é o quarto do seu Inácio hoje, o local onde ele dorme. Tá um mau cheiro muito grande, uma sujeira. O Jota vai entrar pra mostrar pra vocês. Não tem... Eu tive que sair pro Jota entrar, pra fazer as imagens, pra vocês terem uma ideia da quantidade de lixo, a quantidade de coisa dentro do recinto. O Jota vai ali até com jeito. E aí, aí, o seu Inácio acaba dormindo, deitando aí, em cima dessas coisas. E eu vejo essa situação, vejo muito comovido, porque é um ser humano. E isso aí é uma doença. E ele não era assim. O coração dói de ver uma pessoa nessa idade, vendo dessa forma. Eu lembro, meu Deus, como tá saindo nessa hora, dentro daquele tanto de lixo, rato. E a filha dele que nós veio aqui, ainda nós entramos aí dentro, foi pegar o... Ela pegou no coisa ali, chegou, coisou de rato aí dentro. O que vocês precisam? O que vocês acham que pode ser feito pra ajudar o seu Inácio aqui, pra ele sair dessa situação? Olha, a gente, o que a gente quer mesmo, é que as autoridades competentes, né, a ação social, alguém dessa competência, possa vir e tá retirando esses lixos. Você tá vendo que esse aqui é um local totalmente inapropriado pra uma pessoa dessa idade viver aqui.